NJ de volta em 2019 foi um ano instável para a economia do país, mas parece que ainda assim o comércio varejista está bem otimista com as vendas e contratações para o fim do ano. E para isso foi preciso aumentar o número de funcionários, uma medida que ajuda a movimentar nossa economia. Fim de ano chegando, época de trocar presentes nas comemorações e os estabelecimentos já estão mais cheios. As lojas do varejo começam a triplicar o faturamento e para dar conta de tudo isso é necessário mão de obra extra. As contratações para vagas temporárias crescem nesta época. Esse ano nós estamos com uma perspectiva de grandes vendas, então nós vamos contratar 11 pessoas entre vendedor, pacoteiro, estoquista e auxiliares de loja. A maior parte das contratações acontecem nos shopping centers. Aqui em Jacareí, segundo dados da administração, nos meses de setembro e outubro as vendas cresceram 15%. E a projeção para o Natal é que este número dobre, passando para 30% em relação ao ano passado. Já a estimativa para o comércio varejista prevê um aumento de 7,8%. Metade das vagas devem ser abertas pelas lojas de vestuário e calçados, seguido dos supermercados. Os trabalhos, eletrodomésticos, eletrônicos, lojas de departamentos, decoração, farmácias e perfumarias, dividem o percentual de 25% das vagas oferecidas. Os trabalhos temporários podem ser uma porta de entrada para quem está atrás de um emprego e por isso a procura aumenta nessa época do ano. Só uma loja do shopping irá contratar 30% a mais de funcionários e deste número, 10% permanecerão trabalhando depois do fim de ano. Eu tenho vagas em aberto para serem supridas e aí como tem uma quantidade maior de pessoas, a gente pode sempre ver quem vai ter aquele melhor desempenho. E olha só, mais de 63 milhões de brasileiros estão com dívidas atrasadas e CPF negativado. Este número representa cerca de 40,4% da população adulta do país, ou seja, é um número bem expressivo, né? E este número poderia ser bem menor se nós, a população de um modo geral, tivéssemos desde cedo mais consciência do valor do dinheiro. E eu fui conhecer de perto uma escola aqui em Jacari, cuja educação financeira é uma das disciplinas da grade. Olhos atentos no professor numa disciplina cujo tema central é a matemática, mais precisamente a educação financeira. Mas aqui nesta sala de aula, que fica numa escola municipal do bairro Jardim Paraíso, o assunto fica mais dinâmico e fácil de entender. Isso porque a atividade dos alunos consiste em resolver situações problema do dia a dia deles. Priorizar aqueles gastos essenciais, que não tem como a gente fugir, como conta de água, luz e alimentação. E não é que eles gostam e dão até dicas para os pais em casa? Na hora de ir no mercado, comprar alguma coisa, né? Em vez de comprar mais caro, dar uma pesquisada antes de comprar. Eu e minha mãe, a gente foi no supermercado, né? Para comprar algumas decorações. Aí ela ia comprar um sininho de Natal, né? Muito caro. Eu falei assim para ela que era melhor economizar, porque aí depois ia ter dinheiro para a gente comprar mais alguns presentes também. Eu aprendi que a gente não pode gastar muito dinheiro, senão a gente não vai ter, porque a gente precisa para pagar as contas, comprar as coisas, o essencial. A partir do ano que vem, a disciplina de educação financeira será obrigatória na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Este é um dos temas transversais, ou seja, que são obrigatórios e que estão previstos na Base Nacional Comum Curricular. A ideia é trabalhar com os estudantes cálculos de porcentagem, taxação de juros e até aplicações financeiras, para que as crianças, adolescentes e jovens tenham a consciência desde cedo do valor do dinheiro. A gente percebeu que não passamos no passado com esse tipo de situações, problemas. A gente não aprendeu a se preparar para o futuro, tá certo? Então, assim, para que essas crianças no futuro não passem por problemas financeiros, a gente vai trabalhando situações do dia a dia para que eles vão aprendendo a lidar com esse dinheiro. Eles sempre têm que saber que o dinheiro não pode acabar do nada. Cuidar de sua saúde financeira para não ter dores de cabeça, essa é a ideia. E de acordo com o Ministério da Educação, estados e municípios terão autonomia administrativa, financeira e didático-pedagógicas asseguradas pela Constituição Federal para poder aplicar esta metodologia. Está aí, bacana. E para conversar conosco sobre este assunto, eu recebo o professor Eduardo de Faria. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Antes de chamar a matéria, eu comentei um pouquinho sobre esses dados do Serasa Experian, que mais de 63 milhões de brasileiros estão negativados. Com certeza, este número poderia ser evitado se a gente, desde cedo, tivesse um conhecimento a mais, um controle a mais do que fazer com dinheiro, né, professor? É bom. Precisamos ter esse conhecimento. Eu uso muito em sala de aula com os alunos o meu exemplo, porque eu também não tive essa educação financeira. E quando eu comecei a trabalhar, eu achei que o meu dinheiro rendia e rendia, quer dizer, eu fui passando cartão de crédito, entrei no cheque especial. E assim, eu não tive um apoio para saber como trabalhar aquilo. Nunca foi me explicado em sala de aula juros, o que é juros composto. Então, assim, infelizmente, é uma coisa que cresceu no Brasil e a gente precisa dar um jeito de melhorar. E o caminho é ensinar as crianças, né? E pelo que a gente viu na matéria, eu conversei com eles no dia também, eles gostam bastante, né, até dão dicas para os pais. Porque quando a gente fala de matemática, números é um bicho de sete cabeças para muita gente, inclusive nós adultos, muitas vezes. Mas nesse caso, eles tiram de letra porque vocês também levam de uma forma mais didática, né? Às vezes eles levam contas de luz, de água, para a escola, para vocês exemplificarem na prática isso também, né? A gente pede para eles estarem levando contas do dia a dia dos pais, porque, assim, a ideia era eles terem uma vida de adulto em sala de aula. Então, eles teriam que lidar com essas dívidas, como que eles pagariam a conta de água, a conta de luz, com o salário, né, que eu dei um salário fictício de mil reais. E eles teriam que trabalhar com conta de água, luz, telefone, internet, o que eles acharam necessário para que depois eu trouxesse situações em que, com o dinheiro que eles tinham em mão sobrada, eles teriam que utilizar na sala de aula. E você teve um feedback também dos pais, você como professor, em reuniões pedagógicas, porque eles cobram mesmo, né? Vamos pesquisar um pouquinho mais, isso aqui está muito caro, não vamos sair comprando? Alguns pais me procuraram até em sala de aula e falaram Professor, o que você está ensinando para o meu filho, para a minha filha? Porque agora eu estou no mercado e eles ficam falando Pai, mas esse produto é mais barato, não compensa levar desse do que levar o outro. Aí teve uma mãe que falou assim, poxa, mas eu compro esse porque eu quero esse, eu gosto desse. Aí eu falei, mãe, mas é sua filha pensando no futuro, sabendo usar o dinheiro, porque às vezes o produto é a mesma coisa, só muda o nome, a marca, né? Então assim, tem realmente um bom retorno e isso é muito bom. Tem que saber que o dinheiro não pode acabar, né? Tem sempre que ter uma gordura ali, né? Um teto de gastos que eles precisam aprender isso desde cedo. É que a gente trabalha muito em sala de aula e isso é reserva de segurança. Em que eu falo para eles, todo mês o seu salário tem que sobrar alguma coisa. Porque a gente tem uma cultura no país de financiar tudo. A gente pode financiar, fica mais barato a conta, mas no final você acaba pagando dois produtos. Então eu trabalho com eles muito essa reserva de segurança. Eu falo, vai guardando esse dinheiro. E aí às vezes eu trago situações em que eu sei que essa reserva deles dá para comprar. Aí eles falam, professor, mas o meu dinheiro começou a render e você já está querendo que a gente gaste? Eu falo, bom, mas é para isso que é uma reserva de segurança. Você tem um dinheiro que você não vai entrar em dívida. O dinheiro é só você usar. Então assim, eu trabalho muito com eles. Guarde um dinheiro para que não venha a faltar. Porque situações imprevistas, como eu sempre digo em sala de aula, imprevistos acontecem. E na vida adulta muitas vezes não tem como remediar. Sim, tem que estar preparado para isso. E muitas vezes, quase sempre, é quando a gente menos está esperando. Não pode acontecer. E acontecem esses imprevistos. E como a gente mencionou na reportagem, a partir do ano que vem vai ser obrigatório que as escolas tenham a disciplina de educação financeira. Aqui em Jacarei, na escola, vocês são pioneiros, já começaram com essa disciplina com os alunos. Como professor, o senhor acredita que realmente é uma boa medida? Olha, é uma boa medida. Porém, é preciso capacitar os professores. Porque assim, a BNCC pede que você trabalhe. Mas o professor, ele precisa acreditar naquilo que ele está trabalhando. E assim, eu passei a acreditar na educação financeira a partir do momento em que a SME deu um curso para a gente de educação financeira. E a professora, antes de ensinar a gente a trabalhar com criança, ela falou, tem que trabalhar com vocês. Vocês têm que sentir o que é uma educação financeira. Vocês têm que saber trabalhar na vida de vocês. Então, eu acho que assim, é muito importante a educação financeira vir para as escolas. Mas também é muito importante dar esse porto seguro para os professores, para os professores saberem. O professor, ele não ensina o que ele não acredita. Então, a gente tem muito professor que não acredita que o dinheiro dele possa render. Pensa assim, ou eu entro em dívida ou eu não tenho nada. E não é bem por aí. Você não precisa entrar em dívida para ter algo. Basta poupar para amanhã poder ter. Perfeito. Então, esse é o caminho e também capacitar bem os professores, como você acabou de mencionar. Professor, muito obrigada pela sua participação conosco, que está convidado para vir outras vezes. Eu que se agradeço. E o NJ de hoje fica por aqui, mas não deixe de seguir o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com.br TV Câmara Jacareí. Lá você tem acesso às reportagens que foram exibidas hoje no Notícias de Jacareí e também ao todo o conteúdo que é produzido pela TV Câmara. Curta também a nossa fanpage, que é o facebook.com.br TV Câmara Jacareí. E também acompanhe o trabalho do Poder Legislativo pelo site jacarei.sp.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem, ao vivo, ao meio-dia. Tchau! 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 Tchau!